Olá cheirosos do Youtube, quem fala é o Luiz Jordão Eu recebi uma caixa gigante da Classique Importados Gente, olha só, tem vários perfumes importados aqui Super tops e com preço muito barato Então, pra saber tudo sobre o que tem aqui dentro Fique até o final deste vídeo E sem mais delongas, roda a vinheta aí papai! Olha só pessoal, tem muitos produtos aqui nessa caixa Então já vou começar direto, abrindo Pra que a gente não perca muito tempo no vídeo de hoje, tá? Quero desde o começo desse vídeo Super indicar pra vocês a loja Classique Importados Eu tenho já hoje, na minha coleção Mais ou menos uns 15 perfumes já da Classique Importados Tem muita coisa, eles são de super confiança Já são parceiros aqui do canal Há mais ou menos uns 6 meses, eu acho E mais de 200 pessoas Pelo menos que eu recebo mensagens Aproximadamente já compraram com a Classique, tá? Então é super indicada, super de confiança Nos comentários dos vídeos anteriores No Instagram Eu recebo muita mensagem de pessoas que compraram Ao longo desses 6 meses e gostaram muito da loja, tá? Então, quero super recomendar pra vocês É um parceiro do meu canal de muita confiança Onde eu adquiro muitas coisas, né? Que eu preciso pra fazer resenha aqui pra vocês, tá? Então, gente Dá uma olhadinha Só No que chegou aqui nessa caixa E o melhor de tudo, gente É que lá na Classique você encontra preços de atacado, galera Preços muito baratos Eles trazem direto de fora, importam Então eles têm um preço muito top Vale super a pena Tô deixando aqui, ó No rodapé do vídeo, né? Já passou aí pra vocês O telefone do Adriel, pessoal da Classique E aqui na descrição do vídeo tem também Instagram Telefone, tudo certinho Falando que veio aqui do canal Tem o cupom lá Cheirosos do YouTube E tem um desconto bacana também Pra vocês, beleza? Gente Dá uma olhada no que chegou nessa caixa Azarro Wanted, galera Um dos perfumes que vocês mais pedem pra mim Inclusive, né? Eu tava olhando aqui Eu tenho também o Wanted by Night Eu tava esperando chegar esse cara aqui Pra fazer a resenha pra vocês Desse daqui que é o Wanted E do Wanted by Night E vai ter também vídeo comparativo dos dois, beleza? Chegou Finalmente Finalmente Chegou Depois de tanto tempo, galera Versace Eros É um perfume que eu ainda não tinha na minha coleção Cara, não tinha E finalmente ele chegou Teremos resenha também Gente Olha só Eu adquiri vários perfumes da Paris Elyse E eu pedi pro Adriel me mandar aqui Os melhores perfumes da marca Depois eu vou analisar E vou trazer pra vocês, na minha opinião Um top 10 Só de perfumes masculinos Da marca New Brand Tá? Então aqui, ó New Brand Golf Black Tem o Unique Tem vários Aqui tem 10 perfumes da New Brand Tá? Ó, New Brand Gold Tem aqui também O New Brand Luxury Tá? E nós teremos vídeos aqui De todos esses perfumes Terá um top 10 E os melhores perfumes de fato Eu vou trazer pra vocês Resenha única e exclusiva Beleza? E olha só, gente Nessa caixa aqui do Adriel Também vieram Dois perfumes Para sorteio Isso mesmo, galera Terá um sorteio aqui, ó Do Juke Home Esse daqui é um tester E terá sorteio também Do Ferrari Red Power Tá? Esses dois perfumes serão sorteados Serão pra dois ganhadores Tá? Então eu vou fazer um vídeo depois Falando do sorteio, tá? Mas já podem contar Que nos próximos dias Terá sorteio desses dois perfumes, tá? É, gente Gente Finalmente Chegou pra mim Dolce & Gabbana The One Old Toilette, galera Um perfume que eu queria muito também Já tenho a versão Old Parfum E vou poder trazer Finalmente pra vocês O comparativo Desses dois caras, tá? É, aqui pra gente Também tem o New Brand For Men E temos aqui também Peraí que ele colou No fundo da caixa Vixe, colou totalmente aqui Pronto É o New Brand World World Champion, tá? E o legal, gente Da embalagem da Classic Vocês viram Que todos eles vieram aqui Com plástico bolha Todos bem Emplastificadinhos, tá? Eu não vou conseguir Abrir todos os perfumes Da New Brand agora É, na verdade Eu não vou abrir nenhum Hoje neste vídeo Porque senão vai ficar Muito longo São dez perfumes, tá? Esses da New Brand Eu vou analisar depois E eu prometo Que eu trago pra vocês Em breve um vídeo Com os dez melhores Perfumes da New Brand Em ordem Segundo a minha opinião Qual é a mais similar Qual é o melhor perfume, tá? É, hoje eu vou abrir Pra vocês aqui Três perfumes mais tops Que chegaram importados, tá? Quero começar pelo Versace Eros Tá? Então eu vou abrir Pra vocês ele É, falaremos também Hoje aqui De Dolce & Gabbana The One Na versão ou de toalete Ou de parfum Já tenho Já trouxe resenha pra vocês E quero abrir também O Azarro Wanted Lá então Vou começar aqui Pelo Azarro Que já tá aqui na minha mão Beleza? Vamos abrir Vamos abrir Tô ansioso pra sentir Esse perfume Gente, perfumes originais Com preço super barato, tá? Você encontra lá Na Classique Importados E vale super a pena Você entrar em contato Com o Adriel, beleza? Não esquece, gente Perfumes a preço De revenda, tá? Pra quem não conhece ainda Essa é a caixa do Azarro Wanted Ele é todo inspirado num É, não sei se é Como é que chama isso aqui? Calibre? É, aquela parte da arma Acho que é Tambor que fala, né? Tambor Tambor, não sei Essa parte aqui da arma, tá? Todos eles são inspirados E eu já tenho Wanted by Night Que eu recebi direto Da Azarro E faltava esse cara Na minha coleção Bom, vamos então Aqui senti-lo E ver se realmente Vale a pena esse perfume Se realmente ele é tudo isso Vou borrifar aqui embaixo, tá? Um, dois, três e... Faz muito tempo Que eu não sinto O Azarro Wanted, cara Eu senti ele no lançamento Acho que há uns Quatro anos atrás E desde então Eu não senti mais Então vamos sentir aqui juntos Um, dois, três e... Uau, galera Cara, esse perfume é incrível É impressionante Como ele traz pra gente Uma recordação Do perfume Invictus Da Pato Rabanne Só que, cara Ele tem, parece Na minha opinião Na abertura Ele é um Invictus Mais sensual Não tão fresco Não tão oceânico Me parece ter uma dose Maior de notas adocicadas Vou até borrifar ele Na minha pele aqui Mas assim Ele tem grande similaridade De fato Ao perfume Invictus Da Pato Rabanne, tá? Porém Eu acho que ele tem Uma vida própria Eu acho que ele tem Uma característica própria Pra quem curte o Invictus Na minha opinião E quer um perfume Mais noturno Quer um perfume Com uma pegada Um pouco mais encorpada Mais sensual Pelo menos na primeira impressão É o que esse perfume Aqui passa pra mim Depois eu quero sentir Ele com calma E vou trazer pra vocês Uma resenha mais detalhada Mas olha Pra um primeiro momento Achei muito top, tá? Esse é o Azarro Wanted Vou deixar ele até aqui Junto com os demais Vamos aqui agora Para o Versace Eros, galera Muita gente Há muito tempo Me fala desse perfume Quero já anunciar pra vocês Que eu vou fazer um vídeo Com todos os meus perfumes Da Versace, tá? Então eu vou trazer Versace Dylan Blue Versace Pour Homme E Versace Eros E vou falar pra vocês Nesse vídeo Na minha opinião Qual o melhor Dos três perfumes, tá? Bom, hoje o Versace Eros Ele é um dos perfumes Mais baladeiros, né? É um dos perfumes Que a galera mais curte Na balada Quero já logo de cara Falar pra vocês Sobre uma reformulação Nesse perfume No lançamento dele Só nos primeiros lotes Logo que ele foi lançado Era uma versão Um pouco mais potente Desse lançamento pra frente Tá tudo igual Não houve mais reformulações Até onde eu sei, tá? E o perfume ficou Um pouquinho mais fraquinho Em relação à primeira Mas ele continua ainda Muito top Com muita projeção É um perfume Bem baladeiro Bem noturno ainda, tá? Gente, olha que embalagem linda, né? Olha, sem dúvida Essa embalagem vai ser Uma das melhores E mais bonitas Embalagens da minha coleção Realmente É uma obra De arte É lindo Lindo demais A embalagem desse perfume E vamos aqui A fragrância Esse cara Eu quero borrifar na pele Gente, eu tô muito ansioso Pra sentir esse perfume Porque eu escuto Falar muito dele A hype dele É muito grande E assim Eu senti ele também Na perfumaria No lançamento E nunca mais senti depois Uau Uau Cara Esse perfume é top mesmo Gente Eu quero publicamente Me retratar E pedir perdão Pra vocês Porque olha Eu demorei todo esse tempo Pra ter esse perfume E eu achava Que eu não gostava Muito dele Sei lá Nossa Mas é fantástico Cara Que perfumaço Eu achava Que eu não Sei lá Eu acho Que eu senti ele um dia Numa perfumaria E tava com muita fitinha Na mão Eu tinha sentido já E sei lá Eu fiquei com Uma má impressão Desse perfume Eu pensava Que eu não ia gostar Tanto que eu relutei Esse tempo todo Pra ter ele Mas muita gente Me pede resenha Eu acabei adquirindo Por causa de vocês Esse perfume Foi indicação dos inscritos E eu tô completamente Arrependido De não ter tido Esse perfume antes Olha Eu vou até borrifar ele hoje Não quero saber do último Vou tomar um banho aqui De Versace Eros Não vou exagerar muito Porque é um perfume Bem bombástico Quer dizer Já exagerei né Mas cara Que perfume sensacional Olha Ele tem uma característica Noturna O Eros Pra quem não sabe Tá relacionado A sensualidade Tá relacionado Ao Deus Eros Que é um deus Da mitologia grega Se eu não me engano Na resenha Eu pesquiso direitinho E trago pra vocês Mas ele tá Completamente relacionado Ao erótico Inclusive a palavra Erótico Vem de Eros Do Deus Eros E eu sei que é um perfume Que realmente É erótico É uma fragrância Muito sensual Dá pra sentir isso Um perfume Completamente sedutor Um perfume Que me remete A balada Que me remete A noite Me remete Aquela coisa Mesmo De pegação Sabe O perfume Noturno Até mesmo Assim ó Por exemplo Eu sou casado O perfume Que eu vou usar Sem dúvida Pra namorar Com a minha esposa Pra sair com ela Pra aquele dia Que eu quiser Realmente tá Bem sensual Assim Bem provocativo Né É um perfume Que eu quero Sem dúvida Usar Com a minha esposa Gente Olha Fantástico É o Versace Eros Me arrependo muito De não ter tido Esse perfume Antes Tá Incrível Eu tô apaixonado Por esse perfume Talvez eu trago Pra vocês Resenha dele Primeiro Inclusive É E vamos aqui Agora para o Dolce Gabbana The One Ou de toalete Olha Esse perfume É que eu adquirir Mais por uma Questão De resenha É E pra trazer O comparativo Pra vocês Eu já tenho O Dolce Gabbana Parfum E eu quero Mesmo testar E fazer um comparativo E dizer pra vocês Qual que vale a pena Comprar Se é o Parfum Se é o Toalete Mas isso eu vou Precisar testar É Fazer aqui Comparações Testes de projeção De fixação E ver qual dos dois De fato Vale mais a pena Tá É Tá tudo borrifado Aqui os papeizinhos Já Esse aqui não Vamos lá então Pra esse daqui 1, 2, 3 Dolce Gabbana The One Primeira borrifada Esse daqui eu já conheço Mas Uau Cara Sempre uma maravilha Sentir esse perfume Não tem como Não se apaixonar Por essa fragrância Cara Pra mim É um dos melhores Perfumes masculinos Para encontro Aqui a gente falou De um perfume Baladeiro Erótico Extremamente agressivo Sensual Pegador Tá E aqui a gente fala De um perfume Gentleman De um perfume Conquistador De um perfume Galanteador Esse daqui é o perfume Cara Pra por exemplo Né Ah vou fazer aniversário De casamento Vou levar minha esposa Pra jantar Vou levar minha namorada Pra jantar É Eu quero um perfume Romântico Pra um jantar A luz de velas Pra uma Sabe Assim Tomar um vinho É um perfume Sedutor Cara É um perfume Quando você quer seduzir Quando você quer conquistar Seduzir E quando você já namora Tá Eu acho que ele é um perfume Assim Romântico Vamos dizer assim Ou quando você tá Conhecendo uma garota E você quer pedir Ela em namoro Que é uma ocasião especial Que é um perfume Romântico Pra um jantar Pra uma coisa Mais íntima Vamos lá O Eros É pra chegar Chegando Pra chamar atenção Pra balada Esse daqui não É quando você já Está com aquela pessoa Em mente E ela vai te abraçar Vai sentir aquele cheirinho Mais no cangote Esse é o Dolce & Gabbana De Juan Galera É um perfume Bem romântico Ideal Pra ocasiões Mais intimistas Beleza E eu gosto demais Desse perfume É uma fragrância amadeirada Tem um tabaco Bem legal Um fundo ambarado Notas assim Mais adocicadas Um âmbar Assim mais abaunilhado Um pouquinho mais cremoso Eu gosto muito desse perfume Tenho já a resenha Do The One Ou de Parfum E quero trazer pra vocês As principais diferenças E um comparativo Tá bom? Gente Esse foi um vídeo rápido Pra mostrar pra vocês O que chegou É... Os perfumes da New Brand Eu vou trazer depois Com calma pra vocês Tá? Mas ó Já falei pra vocês aqui Mais ou menos O que chegou, né? Então aguardem a resenha Do Top 10 da New Brand Resenhas exclusivas Desses perfumes aqui Os da New Brand Que eu mais gostar Quero trazer pra vocês também Resenha exclusiva Dos perfumes aqui Tá? Quero te convidar agora A se inscrever aqui no canal Você que está assistindo Escreve-se aqui embaixo Ative o sininho de notificação Deixa o seu like nesse vídeo E me segue no Instagram Quem me segue lá Já sabia que eu ia postar Esse conteúdo Eu posto primeiro lá Nos meus stories Nas minhas fotos Postagem do dia Então vale muito a pena Me seguir lá no Instagram Quero mais uma vez Agradecer ao pessoal Da Classic Importados Por esses envios aqui Incríveis, tá bom? E em breve teremos conteúdo E resenhas desses perfumes Um grande beijo no coração E até a próxima Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!